Gente, hoje é 30 de janeiro, hoje é dia de um sentimento, pode lembrar aí bons acontecimentos, pode também causar aquele aperto no coração. Hoje é o dia da saudade, e você, hein, tem saudade de quê? O Anderson Lopes foi às ruas com essa pergunta e a gente confere agora do que a galera tem saudade. Rodou. Peraí. Vai. Um, dois, três. Minha gente, é o seguinte, cá estou eu mais uma vez nas ruas, hoje mais precisamente em Parnamirim. Hoje é o dia da saudade. É o dia da gente relembrar aquelas coisas boas, aquela pessoa amada, aquela pessoa que nos faz bem, ou aquele momento incrível que ficou marcado na sua memória. Por isso já estou aqui para saber, nesse povo de Parnamirim, o que é que eles sentem mais saudade nesse dia da saudade. Da saudade, da saudade, da saudade, da saudade. Vamos embora? Vem comigo. Ah, peraí, papai. Tu sabe, né, direção? Sim. Vai, solta a vinheta. O que você sente mais saudade na sua vida? Da minha mãe. Sua mãe? E hoje, ela está onde? Morta. A saudade é muito grande, mas a gente não pode fazer nada, está na mão de Deus, né? Menino, eu sinto saudade de uma coisa que eu acho que nunca teve. Eu sinto falta de Parnamirim funcionar. Seri, colher mesmo. Peraí, que a pauta está mudando de sentido. Aquele momento patrulha da cidade que a gente faz denúncia também, mas entra me fala, povo, por isso a edição, coloca a vinheta do patrulha. Saúde, saúde que a gente precisa muito e não tem, né? Principalmente as pessoas atípicas de Parnamirim estão precisando de neuropediatra, de psicólogo e nós não temos, infelizmente. Eu sou uma pessoa que está passando por isso. Eita, boa tarde, que hoje eu peguei no flagra a vendedora com a mão na massa e uma cliente, eu acho, né? É isso. Gastou o dinheiro todo e hoje aqui na... Em nome de Jesus, na The Frost Story. Em nome de Jesus, aqui na loja. Agora é o seguinte, deixa eu ficar aqui no meio de vocês, eu posso? Com licença, né? Não vou atrapalhar a venda do sutiã, não, rapaz. É o seguinte, hoje é o dia da saudade. Eu sinto saudade do tempo que eu estudava, além do Krauss. Era muito bom. Era o ensino médio fundamental? Ensino médio. E tu, hein, Bess? Eu gosto das brincadeiras. Ela gosta das brincadeiras. Dá saudade, né? Das brincadeiras. Tipo ali, tica-tica. Cone-espoa. Água por onde? Pescoa. Eu lembro das coisas também. Eu tô velho, mas eu não lembro. O que é que você sente saudade na sua vida? Da nossa infância. A infância registrou ali, ficou marcado, acho que na vida de todo mundo. Verdade, é verdade. A gente, assim, na atualidade, tá muito perverso. Antigamente não tinha tanta, assim, maldade, né? A violência, hoje em dia, é complicado. É. Do tempo que a gente era criança, nem se compara ao tempo de hoje. Só fazia brincar e comer, dormir e estudar? Verdade, é verdade. É brincado, né? É. Mas é isso aí, é só alegria. Vamos embora, minha gente, continuando o nosso Fala Povo, diretamente de Barna Merida. Vamos embora, Lígia Paz. Vamos embora, Lígia Paz. Vamos embora, Lígia Paz. Vamos embora, Lígia Paz. Obrigado.